Oi, amigos! Tô de volta com mais vídeo pro canal e o vídeo de hoje é muito, 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 muito legal. Galera, se vocês me verem um pouco pra baixo, é porque eu estou passando mal. Meu, eu tô sentindo muita dor na boca, meu siso, tá? Ô, vamos arrancar esse trem, mãe, ó. Mas a dor no dedo, será que irradia pra coluna? Eu acho que irradia pra tudo pra lá. Eu tô sentindo tanta dor assim, ó, aqui. Eu tô ficando, tipo, até um pouco quente dentro. É, um pouco quente. Por fora também, mãe? Um pouquinho. Mas aí, tipo assim, eu não tô muito bem, mas eu vou fazer esse vídeo pra vocês, porque comprou misto é comprou? Misto. Eu falo comprou, e você? Misto. Comprou? Misto. Comprou? Misto. Misto. Papo calcinha pra vocês, então, regado o dedo no like. Arraba a boca, hein? Que isso, Zé Felipe? Arrancar o dedo dela, né? Não dá nada. Aham, tá bom. Arrancar o dedo, hein? Aham, tá bom. Minha mãe ainda ri, ó. É tão raro que é brigadeiro, né, filha? Ó. Nós não estamos num filme de terror, não. Ai, mãe. Nossa, eu peguei no dedo também. Não, você puxou na cabeça um brinco comigo. Ah, pensei, cadê? Eu vou te ter pegado no dente. Então vai, gente, arrebenta de like aí nesse vídeo. Nossa, eu tenho que se inscrever. Se inscreve no canal, estamos rumo a 12 milhões. Vai, continua falando. E sai vídeo todos os dias, 7 horas da noite. O que mais? E é isso. Segue no lista aqui, a Virginia e eu também, se vocês quiserem. Tá bom? Ah, que bom. Bora lá pra mais um papo calcinho aqui com a Virgininha. O Herbert separou perguntas, né? Se vocês não sabem, ele que sempre separa. Então, se tiver alguma pergunta e você não gosta, você xinga ele. Eu espero que você tenha caprichado aí. Você sabe que eu não gosto de coisa demais, não. Primeira pergunta da D. Alves. Um beijo, D. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim. Se ela pegasse a Virgininha e o Zé Naura H, qual seria a reação dela? Ou seja, aconteceu, beijos. Não aconteceu. Não, o que aconteceu nem vai acontecer, gente. Porque eu tenho mal cuidado. Mas se acontecer. Se acontecer, eu vou só sair pra fora e fechar a porta. E rir. Fazer o quê? E rir. Você vai rir? Pô, sei lá se eu vou rir. Assustar ou não vou? Porque eu sei como é que funcionam as coisas. Eu só vou falar, ó, desculpa aí. Tanto é que a gente é casado, né, gente? Tanto é que eles são casados, né? Teram duas filhas, então é normal, né? É normal. Pegar pra mim é normal. Só for pedir desculpa e sair de filhinho. Próxima pergunta. Vanessa Rodrigues. Um beijo, Vanessa. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim. Qual foi a sua experiência? Ai, gente. O quê? Já ia falar, já respondemos a sua pergunta. Mas realmente, a gente fez o vídeo, só que não deu certo. É. Qual foi a sua experiência mais vergonhosa, mãe? Experiência mais vergonhosa que eu já tive, vocês estão falando naquela hora, foi com o Mário, né? Que a gente, eu sempre, eu não sou muito sexy, não sou muito dessas coisas. Uma amiga minha falou comigo, Margarete, ó, você vai fazer o seguinte, você vai, vai, um dia lá que vocês forem sair, você vai, toma o seu banho primeiro, você arruma, fica maquiando no espelho, bota uma calcinha bem sexy, fica na frente do espelho. A virginia nem existia ainda, viu, gente, quando isso aconteceu. E na hora que o Mário fizer cinco cravatas, você pega, ele joga na cama e monta em cima. E eu resolvi fazer, só que como? Sem experiência, sem nada. Desastrada, igual sou. O Mário desse tamanhozinho, eu daquele tamanhozão. Eu fiz exatamente a mesma coisa. Aí, quando ele, fiquei de olho no espelho na hora que ele ia fazer cinco cravatas, que a gente ia pra uma festa, ele ia vestir o interno. Na hora que ele fez cinco cravatas, gente, eu peguei ele, joguei na cama, montei em cima. E ele gritou, ai, minha coluna, quebrou minha coluna. E eu comecei, fui a rir. Quase matou, meu pai. Quase matei, fui parar no hospital, acabou festa, acabou tudo. Vocês foram no hospital todo arrombado? É, mas, uai, é, uai. Quase quebrei a coluna do homem, montei em cima. Minha amiga falou, Margarete, não é pegar o coitadinho e jogar, montar em cima. Não sei, com jeito. Eu falei, ah, minha filha, mas você não explicou. Você sabe que eu não sei fazer essas coisas, né? Então, foi a mais constrangedora. Mas, eu acho que foi a única também. Próxima pergunta, da Cintia Oliveira. Um beijo, Cintia, obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim, Marga, você já escondeu alguma travessura da Virgínia, do pai dela, pra evitar confusão? Ah, já. Quando a gente morava em Portugal, né? Que você já tinha 17 anos, e ele não gostava que ela saísse. Ai, gente, meu pai escurecia, dava seis horas da tarde, ele não gostava que eu saísse de casa. É. Tipo assim, meu, quem vive assim, cara? Mas eu deixava ela sair. Você? Na adolescência. Ah, tá, na adolescência. Na adolescência, tipo assim... 16, 17 anos já, ué? Tipo, 16, 17 anos, você quer sair? Você tem amigo, uai. Meu pai não queria deixar. Aí, o que que acontecia? Eu saía escondido. Dele. Da minha mãe, eu nunca saía escondido, não. Minha mãe sempre soube. Tipo assim, quando ia pra casa minha madrinha, por exemplo, minha madrinha sabia, minha mãe sabia. Eu fazia nada de errado. Eu fazia o que todo mundo fazia. Só que meu pai não deixava eu fazer o que todo mundo fazia. Então, o que que acontecia? Eu fazia escondido. Por isso que eu falo, é pior. É pior você proibir. É melhor você ser amigo do seu filho, você entender, você acompanhar. Eu sabia de tudo. Eu sabia onde que ela tava. Do que proibir. Porque ela saía, sabia tudo. E deixava. Mas o Mário não deixava, então ele não sabia. Pronto. É, tanto assim, eu ia pra casa da Dada, namorar na casa da Dada, mas a Dada sabia. O meu tio João, né? Que tava vivo na época, ele sabia. Era normal, eu fazia coisas normais. Eu não fazia coisas, tipo assim, nossa, meu Deus. Coisa normal, eu saia escondido do meu pai, mas não da minha mãe, nem da minha madrinha, nem de ninguém. Era só do meu pai, porque ele não sabia. Sabia onde é que ia, com quem ia. É, tanto que quando eu ia sair, eu ia pra casa da minha madrinha e dormia lá. Aqui no Brasil, né? Em Portugal, eu saia, deixava a porta aberta, falava pra minha mãe antes de sair, mãe. Tô saindo depois de fechar a porta. Saia, ela fechava a porta. Na chegada, eu ia abrir. Próxima pergunta da Clarice Ramos, pau. Um beijo, Clarice. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim, acha que ser mãe da Virgínia inibir os pretendentes? Beijos. Não sei, eu acho. Não sei, acho. Eu nem tenho pretendente, como é que você abre? Não, às vezes você tem. Por isso, às vezes você não tá tendo. Será que é por isso? Mas eu também acho que você não tem pretendente, porque você não tá aberta a ter um pretendente. Como é que arruma pretendente? Como é que se abre? Como é que se abre? Se você abre seu direct aí, deve ter um monte de gente. Tem, mas tudo é fã clube, fã da Virgínia. Não, mas deve ter alguns outros. Você só não deve ver, porque é tanta mensagem, mas... É, pode ser. Mas eu acho que me inibe. Acho que não. Porque eu acho que inibe. Inibe sim. Inibe, tipo, é complicado, né? A situação. Mas não deveria, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas mãe, deixa eu te falar. Mulheres, não tô querendo ofender homem não, tá gente? Não tô querendo ofender ninguém não. Mas mulheres empoderadas, mulheres, assim, independentes, inibe um pouco o homem. É, pode ser. Tipo, não quer dizer, não é por causa de fã, não é por causa de nada, entendeu? Não é por causa de dinheiro. É o modo que a mulher se impõe, às vezes inibe o homem, entendeu? É, pode ser isso, então. O homem fica um pouco, tipo assim, ai meu Deus, ou às vezes ele acha que é muito pra ele. Entendeu? Aí dá uma inibida. Então talvez seja isso. Talvez seja isso. Não quer dizer de fã nem dinheiro. Tô falando a questão de você como você é, meu amor. Você acha que você vai falar assim? Eu? Isso é difícil, viu, cara? Eu sou? Nossa senhora, brava gente que vocês não tem nação. Juro, 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 juro. Ai, quem é que falou com a Vigana? Muito brava. Ah, o Betinho. Quem não fala? Eu tava conversando com um amigo meu que mora nos Estados Unidos, o Betinho, e ele falou pra você, eu lembro muito bem de você. Você era brava, Margarita, você era brava. É, até hoje. É, porque vocês não veem. Não mentir a cara com ela não, porque... Eu não filmo, mas eu vou começar a filmar quando ela dá o surto dela. Não sou brava não. Eu sou muito certa, muito justa, certa com as coisas. Não. Não. Às vezes tá errada e eu tô querendo ser brava. Mas tá brava, como é que você fala que tá errada? Aí você fica com medo. Aí você fala, tá bom, então. Você vai virar e falar que isso aqui é azul, ela vai falar tão brava que você vai falar, tá bom, é azul por medo. Você pode não concordar, mas você vai falar que é azul por medo, assim, de discutir. Aí você tá botando mais medo aí. Agora acabou. Agora acabou. Agora acabou a minha chance. Pereira mandou. Um beijo, Pereira. Obrigada pela pergunta. Mandou assim, Margara, tem uma amiga que parou de falar comigo porque eu disse que vi o marido traindo ela. O que eu faço? Beijo. Pode ficar tranquila que na hora que ela descobrir mesmo a verdade, ela volta a falar com você. Tranquilo. Parou de falar o que você pode fazer. Você fez o bem dela, né? Você fez a sua parte. Você fez a sua parte. Mas não fica e esquenta na cabeça. Porque coloca o que você faz na cabeça. Se você não falar, você também ia carregar isso dentro de você. Depois da sua amiga descobrir. Eu também falaria. Você ia saber, você ia ficar com aquilo pesado dentro de você. Então você falou e aí você tem que fazer por você. A reação da pessoa é dela. Entendeu? Você faz por você. Você não tem que esperar nada. Você vai lá e vai contar pra você se sentir bem. Fazer o que você tinha que fazer. Eu fiz a minha parte, né? É. Agora, como ela vai reagir, como ela vai responder a isso é de acordo com ela. E se ele tá traindo ela mesmo, ela pode não acreditar que você falou. Mas uma hora vai vir. Porque nada fica encoberto. Ela pode ter brigado com você, mas ela tá com a porrinha atrás dele agora. Ela tá mais de olho. Tá. Próxima pergunta é da Biazinha B. Silva. Um beijo, B. Obrigada pela sua pergunta. Beijo. Já pegou o homem mais novo que você? Manda beijo pra Bia, disse ela acaba. Beijo, Bia, disse ela acaba. Já. Já namorei, né? Peguei não. Namorei um rapaz de dois ou três anos mais novo que eu. Mas tem muitos anos. Foi bem antes do Mário. Essa é a sua cota. Foi só esse mais novo. Mas essa é a sua cota, dois ou três anos mais novo. Ah, é. Pois é. No máximo, no máximo, três anos mais novo. Mais não. Mas eu acho que ele era dois anos mais novo que eu. E assim, pela idade que eu tinha, eu acho que eu tinha uns 24 ou 25. Não fazia tanta diferença. E assim, a minha cota é... Nossa, se eu tivesse 25, o cara ia ter 22. Mas não faz muita diferença, assim, sabe? No físico, né? Faço, sim. Foi só ele também. Acho que eu namorei uns dois anos. A cabeça da mulher é mais evoluída. Mas ele é três anos mais velha. Mas ele era um rapaz bem evoluído. Próxima pergunta. Eu, Michele Bernardo, um beijo. Eu, Michele Bernardo... Beijo. Margarete, quando você entrava na TPM, eu ficava muito nervosa com seu marido. Porque eu, até hoje, sou assim. Risos, beijo. Amor, eu só não matava porque eu não era... Nossa, sim. Porque eu não tinha o instinto de matar. Gente, eu ficava tão ruim na TPM. Tão ruim, tão ruim. Vocês não fazem noção. Gente, no meu período... Tipo assim, eu não lembro dela de TPM... Eu não lembro como ela ficava de TPM. Mas eu lembro que ela sofria muito com fluxo menstrual. Ela usava paninho, gente. Sabe aquele paninho de você enxugar a mão? Toalhinha. 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 Aquela toalhinha grossa. Ela dobrava e usava com absorvente do outro. Com absorvente. E vazava. Vazava. Era muito sangue. E era sete dias de fluxo. Três dias quase morrendo na cólica. Você entrou na menopausa por quantos anos? Quarenta e seis anos eu entrei na menopausa. Eu lembro que assim... Aí foi muito pior, viu? Do que a TPM. A menopausa parecia que eu tava ficando doida. Parecia que eu tava... Eu cheguei e falava pra minha irmã. Me pena que eu tô ficando doida. Nossa, que medo. Sério? Parecia... Gente, eu não sabia que eu tinha que tomar nada, né? Aí depois que a minha irmã... Aí depois eu fui na médica, ela mandou eu tomar. Mas... Nossa senhora. Mas ela tinha TPM. Mas eu tive. Ela não trabalhava. Eu não podia trabalhar os dois primeiros dias. Não tinha condições. Mas aí eu ficava muito nervosa. Muito nervosa. E eu ficava vendo ela assim. Eu ficava preocupada. Porque eu ainda não era menstruada. Eu fui menstruar de 14 pra 15. Eu demorei um pouco pra menstruar. Errou um pouco de mim, né? Das cólicas. Aham. Cólica... O meu fluxo também era bem grande. Na época, lembra que eu também sujava a cama? Lembro. Era bem grande. Só que aí depois eu fui ficando mais velha. E foi diminuindo o fluxo. Pois é. O meu, engraçado que eu não era... Depois que eu ganhei você. Que ficou assim. Dri mandou. Um beijo, Dri. Obrigada pela sua pergunta. Ela mandou assim. Margara, o que você acha sobre o casal frequentar o motel? Uai. De boa. Qual o problema? Tranquilo. O motel é diferente. O motel é diferente da sua casa, entendeu? É diferente do hotel. O hotel é normal. Agora, o hotel não. O motel tem aquelas camas redondas com espelho em cima. É pra pimentar a relação. É pra pimentar a relação. Pista dançante. Aquelas banheiras de hidromassagem, aquelas luzes. É muito legal. Eu já fui com a Mário. Só que eu dormi. Eu também. Já fui com o Zé. Só que eu dormi. Nós íamos sair do barzinho. Aí, fomos pro motel. Chegou lá, fomos tomar banho naquela banheira lá. É, tinha bebido, lógico. Tomar banho naquela banheira, com aquela aguinha quentinha, né? Aquela espuma, aqueles jatos e tal. Relaxou demais. Eu deitei. O Mário foi pra pedir uma outra bebida. Quando o autor já tava dormindo. Acordamos no outro dia cedo, fomos embora. Nada aconteceu. Próxima e última pergunta. Toda última. Eu vou ter que acender, que é a Heloísa. Oi, Heloísa. Vem, tudo vídeo não conta. Ah, já? Próxima pergunta. Mulher cheia de compromisso é isso, né, gente? Telefone toca toda hora. Mayara Hig. Um beijo, Mayara. Obrigada pela sua pergunta. Beijo, Mayara. Ela mandou assim, minha cunhada sempre me rouba a minha sogra quando ela vem me visitar ou ajudar, o que eu faço? Sua cunhada deve ser a irmã do seu marido, né? Tem uma conversa com ela, fala assim, ô cunha, deixa eu ter um tempinho assim com sua mãe, eu gosto tanto dela, né? Queria ter meu tempinho com ela, fazer as coisas com ela e tal. Tem uma conversa com a cunhada, ué. Eu acho. Porque é muito legal essa relação de sogra e nora, uma relação bacana assim, entendeu? Às vezes também sua cunhada fica até com ciúmes. É, ou às vezes você conversa com sua cunhada, é melhor você conversar com sua cunhada, mas se não resolver, você conversa com sua sogra, você, sua sogra, eu queria tanto ter esse momento com você e tal, só a gente, não sei o quê. É conversa, tem que conversar. Não é disputar, só. Não, não é disputar. É só conversar pra ter relação boa. A sua cunhada tem um lugar dela de filha e você tem seu lugar de nora. É. Então tudo bem, gente. Gente, não existe esse, meu Deus. Sério, uma coisa que eu fico muito ciúmes. Ciúmes. Pessoas que têm ciúmes. Eu... Mas tem cunhada, por exemplo, ela como filha, às vezes a sogra tem uma relação tão boa com a nora, que a própria filha tem ciúmes. Mas pra quê? Ninguém vai roubar o lugar dela de filha. Vai roubar? Ninguém vai roubar mesmo, não. O amor da mãe pela filha é totalmente diferente. Tem gente que é tão ciumento, tão ciumento, que tem ciúmes da mãe com a cunhada. Não, não tem como ter ciúmes. Mas isso é bobeira. O negócio é conversar, dialogar. Faça a parte. Eu acho o seguinte, se você faça a parte de uma relação, ninguém te toma daquele lugar. Agora, se você realmente não faz a sua parte na relação, aí vai ficar um pouco difícil. A hora cai, mas... É, porque a pessoa vai distanciando, distanciando, distanciando. Tipo assim, aí, se você não dá carinho, não dá amor, não dá atenção, não ajuda, aí esquece. Você vai perdendo seu poço, você vai perdendo seu lugar mesmo. Mas aí nem ciúmes é segura, meu amor. Você ter ciúmes não vai adiantar nada, vai só te deixar mal. É. Então faça a parte, sem ciúmes, cada um no seu lugar, cada um na sua vida, tudo certo. É, isso, e conversa com a sua cunhadinha lá, né, como é que é, bota meu lado na boca dela, entendeu? Também amo você e tal, mas eu queria ter uns momentos assim, com a minha sogra, eu gosto tanto dela, não sei o quê, entendeu? Vai dar tudo certo, tudo é conversado. Eu acho lindo, tá? E, gente, é a última? É. Eu acho lindo, tá? Então foi isso, gente, esse foi o vídeo, né, Virgínia? Como é que fala mesmo? Você sabe, tinha muito like. Então, gente, deixa muito like aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, comenta aí, né? Não fala mal de mim não, tá? Comenta aí e deixa seu like, se inscreve no canal, passa pros seus amigos se inscreverem no canal também, pra gente chegar a 12 milhões e segue no Instagram aqui, a Virgínia, eu também, se quiser. Mas é foi isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!